Ataque é Ed, viu? Se precisar. Também. Ô, Vitor, eles estão na loja, provavelmente. Mandei ele, ó. Tá na loja, Vitor, tá na loja, Vitor. É eles mesmos, o bicho é deles. Acabou? Não. Lanção. T1 aqui. Mata ele. Tá aqui dentro, segundo andar. O que é que ele já Welch? É, um de vida, um de vida. T1. T1, 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 T1. T1, 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 T1. T1, T1, T1! Opa! T1, T1, T1! T1... Opa! T1, T1. T1... só a revista na hora que for comprar é que vai na loja pode ser cara lá né vou na loja e trouxe pra você e aí o 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